Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maíra da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma. E hoje eu vim aqui para gravar o especial Pergunta para Mai de final de ano. Pergunta para Mai é uma série de vídeos que tem no meu canal do YouTube em que vocês fazem perguntas sobre aromaterapia e óleos essenciais e eu respondo. Bom, as perguntas do especial de final de ano foram coletadas até o dia 15 de dezembro pelos canais de mensagem direta do nosso Twitter, Facebook e Instagram. Instagram, quem fez a coletânea aqui foi a Gabi, Gabi já está de férias, né? Estou gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro. E aí, se eventualmente alguma pergunta ficou de fora, ou a gente não viu, ou eventualmente você mandou depois, ou não mandou através dos canais que a gente solicitou. Ainda assim tem bastante pergunta, de modo que eu acho que esse vídeo vai ficar com mais de uma hora de duração. Bom, vamos começar aqui com a pergunta da Tatá Zaidan. É a seguinte, qual é o melhor tratamento para cisto, infecção de urina e gadinerela? Bom, cisto eu estou supondo que seja cisto-ovariano, porque as outras questões que você falou são todas questões de urina e gadinerela, uma infecção do tipo vaginal. Então, estou achando que é cisto-ovariano. Mas, para responder genericamente essa pergunta, Tatá Zaidan, eu diria o seguinte, o melhor tratamento sempre é aquele que combina a melhor eficácia com segurança para o paciente em questão, para o interagente em questão. E escolher um tratamento que combina a melhor segurança e eficácia para o interagente em questão é uma coisa que a gente só consegue fazer com uma anamnese. Então, apenas um aromaterapeuta, um profissional de saúde com treinamento em aromaterapia, que poderia estabelecer qual é o melhor tratamento para cisto, infecção urinária e gadinerela. Porque depende fundamentalmente da gente conhecer a pessoa. Agora, quando a gente fala nesses problemas, três interfaces de uso normalmente estão disponíveis. A interface dérmica, em que você vai aplicar os óleos essenciais na região do baixo ventre, na região pélvica. A interface interna por ingestão e também a interface interna através de óvulos vaginais. Quando a gente está falando dos problemas de infecção, de urina e também a gadinerela, a via de regra são os óleos que têm potencial antibacteriano. E esses óleos costumam ter uma quantidade interessante de álcoois ou de aldeídos ou de fenóis. E evidentemente que a escolha do óleo essencial vai condicionar a via de administração, porque cada um desses óleos essenciais tem as suas contraindicações e as suas posologias máximas que a gente consegue suportar, dada a via de administração escolhida. E aí, quando a gente está falando sobre cisto ovariano, a escolha é um pouquinho mais complexa, porque a gente precisa efetivamente conhecer que tipo de tratamento que essa mulher já fez, que tipo de tratamento que essa mulher está fazendo. A gente vai precisar conhecer um pouco mais as contraindicações que podem existir, porque indicação de óleo essencial para cisto ovariano vai desde, por exemplo, com uma simples copaíba passando por um titri, por um tomilho, um ciprecha, até os óleos que são tradicionalmente utilizados para as questões femininas. E a via de administração, dependendo do estado, o tipo de medicamento que a pessoa já toma ou não, eventualmente você vai ter que fazer uma via délica com tratamento de apoio, eventualmente você vai para uma via interna. Então, mas são mais ou menos esses óleos. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar para você. Agora, no caso de infecção, vale a pena sempre ir no médico, né? Mesmo que o médico te passe um antibiótico, que é bem provável que aconteça, ainda assim é possível utilizar os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm uma ação complementar aos antibióticos, não inibe o efeito do antibiótico. Pelo contrário, as pesquisas mostram que ele até potencializa o efeito dos antibióticos. Então, mesmo numa situação de utilização de antibiótico, é possível continuar utilizando a aromaterapia. No caso do cisto ovariano, é um pouco mais complicado, porque dependendo da situação da paciente, da interagente, a gente tem que escolher um protocolo de aromaterapia, que eventualmente compromete um pouco na eficácia, mas aumenta mais na segurança por conta das interações medicamentosas. Tá bom? Agora, respondendo a pergunta de arroba ou mundo por dois, Quais óleos essenciais são uma boa sinergia para a desidrose? Já tentei várias formulações de óleos essenciais e passei em vários dermatologistas que me receitaram fórmulas que não adiantaram. Bom, arroba ou mundo por dois. É difícil a gente responder uma pergunta dessa quando todos os óleos que você já usou falharam e quando todos os tratamentos convencionais já falharam. O que eu poderia dizer para você é que quando a gente trata um tipo de sintoma, tanto pela alopatia convencional quanto pela aromaterapia, ou melhor, não vou falar pela aromaterapia, pelos óleos essenciais, possivelmente a solução ou a melhora do caso não está num tratamento sintomático. Não está num tratamento que olha apenas para aquele sintoma, para aquela doença. Eu diria para você que talvez a oportunidade esteja num tratamento holístico, numa visão holística sobre a desidrose. Eu tenho a impressão de que essa abordagem holística vai ter mais chances para diminuir os episódios mais agudizados, mais importantes de desidrose, eventualmente diminuir a intensidade dessa questão, colaborando para um manejo dessa condição, que acaba sendo uma condição crônica, na verdade. A desidrose, ela também tem a hiperdesidrose, acontece essa disfunção na glândula sudorípera, a pele eventualmente fica com um monte de vesículas, de pústulas, e pode ter coceira ou não pode ter coceira. A gente sabe que o estresse... Bom, a desidrose é um tipo de eczema, a gente sabe que o estresse colabora enormemente para essas questões todas de pele. No caso da desidrose, especificamente, também é a temperatura quente. Então, talvez a inalação de óleos essenciais que são sedativos, relaxantes, podem ajudar no gerenciamento desse emocional que existe nesse paciente, nesse interagente que é portador de desidrose. No que se refere à questão tópica, você já falou que usou todos os óleos essenciais, então não sei nem por que eu poderia te... que outro óleo essenciais que eu poderia te indicar. E, classicamente, se aplica sobretudo na região das formas das mãos e na sola dos pés. É ciprecha, salva esclareia, é cedro atlas, alecrim verbenona. Para coceira, que pode acontecer junto, se aplica os óleos que são tradicionalmente utilizados para coceira, como hortelã-pimenta e lang-lang, lavanda francesa, esprúce canadense, camomila azul, lavanda spike, lavandim. É isso que a gente aplica. Agora, tem que encontrar uma base carreadora que seja também adequada para essa questão. Mas, realmente, eu acredito que se nada até então deu certo, talvez uma abordagem holística seja mais interessante. E aí, você pode contar com a ajuda de um profissional que vai olhar para o todo e não apenas para aquele sintoma. Tá bom? Agora, a pergunta da Juliane Sartor. Oi, Maíra. Oi, Juliane. Obrigada por este presentão. De nada. Obrigada a vocês por estarem aí acompanhando a Casa Mãe. Bom, tenho uma dúvida sobre o atendimento do aromaterapeuta no dia a dia. No momento em que o interagente necessitar de uma formulação, por exemplo, óleo essencial com óleo graxo, óleo essencial com pomada, o aromaterapeuta faz ou sugere para uma farmácia de manipulação? Estou me preparando para fazer atendimentos, etc. Obrigada, um ótimo Natal. É que 2020 venha com muita harmonia. Obrigada para você também. Um ótimo Natal e um 2020 supinta. Então, Juliane, é o seguinte. Por lei, um produto cosmético, um produto terapêutico, não pode ser feito de maneira artesanal para ser entregue a uma pessoa, ao consumidor, ao cliente, seja lá o que for. Então, pela lei, apenas as farmácias de manipulação poderiam fazer uma formulação com óleos essenciais, seja cosmética, seja terapêutica, para que aquele teu interagente utilize. Esse, inclusive, é um debate que existe também dentro da terapia floral. É uma demanda para que o terapeuta floral tenha liberdade, a segurança jurídica de preparar as gotinhas do foral, no próprio consultório dele, sem que o paciente dele, interagente, tenha que ir em uma farmácia de manipulação. Em algumas cidades, essa discussão já está um pouco mais adiantada. Em outras, fica muito da percepção do vigilante da Secretaria de Saúde, de Vigilância Sanitária local. Então, enfim, como o negócio não está regulamentado, fica, às vezes, um critério um pouco subjetivo. Agora, a verdade é que quando se fazem essas leis, que afetam, sobretudo, o dia a dia dos terapeutas, a lei é feita por um burocrata que, às vezes, não conhece patavina nenhuma do nosso dia a dia. Imagina que o Brasil é a cidade onde ele mora, e normalmente são as cidades que são capitais, onde você tem um comércio bem desenvolvido, onde você tem vários profissionais competindo entre si, farmácias de manipulação à disposição, e são leis feitas sob pressão do lobby, da indústria farmacêutica, das profissões regulamentadas através de seus conselhos, etc. O que acontece é que a manipulação com óleos essenciais, embora algumas farmácias de manipulação façam no Brasil, eu consigo contar nos dedos de uma única mão quantas farmácias são. Nem mesmo as principais capitais têm farmácias de manipulação disponíveis para fazer manipulação de aromaterapia com profissionais farmacêuticos que entendam de aromaterapia, porque a maior parte deles não conhece, para poder saber que óleo essencial eu escolher, verificar uma base carreadora compatível com os óleos essenciais. Claro que, evidentemente, fazer um creme, fazer uma coisa é simples, você pega um óleo, mistura, ok. Mas, assim, não tem o treinamento mínimo para saber qual óleo essencial eu escolher. Eu já vi, por exemplo, farmácia de manipulação, escolher óleo essencial que era essência, na hora que você via aquele negócio era uma essência, não era um óleo essencial. Então, dizer que você tem que mandar o teu interagente fazer aquela manipulação numa farmácia de manipulação é ridículo, porque não tem farmácia de manipulação para fazer. Aí vem a pergunta, o que eu faço? Bom, uma alternativa seria você vender esses óleos essenciais para que o teu interagente compre os óleos essenciais e aí na casa dele ele faz as sinergias. Ou então falar para a pessoa ir numa loja de aromaterapia e comprar o produto e fazer a sua sinergia. Aliás, muito poucas cidades brasileiras, mesmo as capitais, têm lojas de aromaterapia. Então, a pessoa teria que comprar pela internet, encarece o tratamento, porque a pessoa tem que pagar um frete. O mais simples e o mais óbvio realmente seria que o aromaterapeuta tivesse essa liberdade de fazer essa manipulação, assim como o terapeuta floral deveria ter a sua liberdade de fazer o floral e entregar para o interagente dele. Agora, é fato que isso está contra a lei. Então, caso a pessoa tome essa decisão dela própria fazer essa manipulação, ela está fazendo isso por conta e risco. Agora sim, se de repente na sua cidade você consegue ter uma parceria com alguma farmácia de manipulação, eventualmente você mesmo treina aquele profissional que está responsável pela farmácia em aromaterapia, para que minimamente ele escolha um óleo essencial de boa qualidade, manda para a farmácia de manipulação que sempre vai ser mais garantido do aspecto legal. Tá bom? Agora a pergunta da Karina A. Lima. Karina, qual tipo de graduação você sugere para quem faz o curso de aromaterapia, se apaixonou e quer atuar na área, porém sempre trabalhou na área administrativa? Bom, Karina, é a maior parte das pessoas, né? Porque raramente a gente tem aromaterapia outras que são da área de saúde. Normalmente as pessoas estão numa transição de carreira que vem de uma área que não tem nada a ver. Então, tamo junto. Todo mundo é assim. Qual graduação, exceto os cursos de aromaterapia, seria importante investir para se aperfeiçoar mais e ser um excelente aromaterapeuta? Mais uma pergunta. Existe algum tipo de programa de estágio para quem está começando na área? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que não está numa graduação e em nenhum curso que tenha autorização do MEC, no nível, por exemplo, de pós-graduação, a melhor formação de aromaterapia que você possa receber. Com certeza existe uma boa pós-graduação em aromaterapia. Existiu, né? Porque se formou uma turma disso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não é do Rio Grande do Norte, não? O FRN, acho que é Rio Grande do Norte, né? Lá em Natal. E aí, essa turma, era uma turma de pós-graduação em aromaterapia. Quem ofereceu esse curso foi a faculdade de enfermagem. Eu tenho algumas colegas minhas que se formaram. Eu tenho certeza que esse foi um ótimo curso em nível de pós-graduação. Mas foi um e que também não foi mais oferecido, infelizmente. Então, eu posso afirmar com certeza que hoje a melhor formação que você pode ter em aromaterapia não está nos cursos que são autorizados pelo MEC. E eu não estou falando de curso de extensão. Porque curso de extensão, para mim, é curso livre que, por um acaso, é oferecido por uma faculdade, tá? Curso de extensão não é curso de pós-graduação, ok? Então, curso de extensão é uma faculdade, um curso superior que tem uma autorização para oferecer essa graduação no MEC, vai e faz um curso de extensão. Mas o curso de extensão também é um curso livre, né? Então, em termos de curso autorizado pelo MEC, que é curso técnico, tecnólogo, graduação, terceiro grau, pós-graduação, do tipo Lato Senso, não tem. De maneira que hoje a melhor formação sua em aromaterapia são nas escolas livres, através dos cursos de professores livres, né? Por isso que a Abraroma instituiu a Certe Aroma para poder... E vai fazer essa discussão no ano que vem, que é para a gente poder também certificar esses cursos livres conforme a sua qualidade. Agora, a questão é o seguinte, se você se esmou que quer fazer uma graduação na área de saúde para poder complementar a sua formação como aromaterapeuta, eu acho que não precisa, mas se você quiser, ok, eu penso que as faculdades que estão mais à mão seria a faculdade de farmácia, a faculdade de nutrição, porque são duas profissões que os seus respectivos conselhos federais ou conselhos estaduais autorizam que você faça uma especialização em fitoterapia enquanto um farmacêutico fitoterapeuta e um nutricionista fitoterapeuta possam indicar fitoterápicos e os óleos essenciais meio que acabam entrando nessa onda, se bem que tem uma questão jurídica aí que a gente precisa conversar depois. Então, seria a farmácia e seria a nutrição. Agora, veja que mesmo que você seja um farmacêutico com especialização em fitoterapia ou nutricionista com especialização em fitoterapia, indicar os óleos essenciais de forma terapêutica é um problema no Brasil, né? Talvez seja um problema um pouco menor para aromaterapeutas porque a nossa profissão é livre, ou seja, é uma profissão que não é nem reconhecida e nem regulamentada, portanto, nós somos profissionais livres, mas é uma questão um pouco mais complicada para os profissionais que são regulamentados. Vou explicar. Os óleos essenciais hoje no Brasil, eles são vendidos ou como cosméticos ou são vendidos como flavor, que são os aromas alimentícios, tá? Isso eu estou falando para o consumidor final, a pessoa física no varejo, né? Se você for uma pessoa jurídica, uma empresa e for comprar os óleos essenciais, você ainda pode comprar os óleos como matéria-prima, como isso no farmacêutico, enfim. Mas o que eu estou comentando são a venda para a pessoa física. Muito bem. A razão pela qual a gente não pode indicar terapêuticamente um cosmético ou um aroma alimentício é porque, evidentemente, cosméticos não têm função terapêutica e, evidentemente, aromas alimentícios não têm função terapêutica, né? Um cosmético não é um produto terapêutico e um aroma para bebida e comida não é um produto terapêutico. Isso é muito bem estabelecido pela Anvisa. Então, a Anvisa, tanto que ela proíbe que as empresas que vendem os óleos essenciais, ainda que sejam óleos essenciais puros, como cosméticos ou como flavor, não podem fazer nenhum tipo de alegação terapêutica no seu material publicitário. E se faz, a empresa está sujeita à denúncia, a Anvisa vai lá e recolhe todo aquele lote, né? Ah, Maíra, mas todo mundo faz uso terapêutico dos óleos essenciais. Evidentemente, já cansei de falar sobre isso, esse é um problema que existe no mundo inteiro. E aqui no Brasil, mais recentemente, quando a gente estava participando do simpósio brasileiro de óleos essenciais, promovido pela Embrapa, que foi agora em novembro, ou outubro, não me lembro mais, lá em Brasília, a gente presenciou, né? A gente estava junto lá, a gente, digo eu e mais uma galera da Abraroma, a gente estava lá no evento, e aí participamos, então, de uma palestra onde a diretora do setor de medicamento lá da Anvisa conversou conosco sobre a possibilidade, então, de fazer com que os óleos essenciais sejam categorizados na lei brasileira, através de uma RDC da Anvisa, como produto tradicional. O que é um produto tradicional? Produto tradicional é o meio termo entre o medicamento, né? E, digamos assim, o cosmético. O que acontece é o seguinte, para você classificar um óleo essencial como medicamento, ainda que seja um fitoterápico, você precisa apresentar monografias, estudos clínicos, para comprovar que aquela finalidade terapêutica, evidentemente, está estabelecida naquele tipo de substância, e ainda mostrar a questão de toxicidade, as cosologias e tudo mais. quando você vai lançar um fitoterápico, talvez isso seja um pouco mais tranquilo do que quando você vai lançar um medicamento, mas ainda assim exige que essa empresa, lançando o fitoterápico, seja uma empresa farmacêutica, apresente essas monografias, caso elas não estejam ainda disponíveis no banco de dados do Ministério da Saúde. No que se refere a um cosmético, eu sou uma indústria de cosméticos, eu simplesmente pego meu óleo essencial, invaso, notifico a Anvisa de que estou vendendo um óleo essencial do tipo cosmético e está tudo certo, porque a Anvisa entende que aquele produto vai ser apenas utilizado para embelezar a pele, limpar a pele, melhorar, maquiar a pele, melhorar a aparência da pele. Não vai ter nenhum tipo de finalidade terapêutica. E se eu vendo esse óleo essencial purinho, que seja como um flavor, eu tenho a opção de ser uma indústria de alimento, ou eu também posso, melhor, eu tenho que ser uma indústria de alimento e eu posso fazer a notificação desse produto ou via Anvisa ou via mapa. Mapa normalmente envolve matéria animal. Então, você pode pegar essa notificação via Anvisa mesmo sendo uma indústria de alimento. E aí o que acontece é que você lança um flavor e a Anvisa não tem maiores preocupações em relação a isso, porque ela sabe que flavor é utilizado apenas para dar sabor na comida e na bebida. Agora, se você for lançar um óleo essencial com finalidade terapêutica, ou você hoje entra ele como medicamento ou como fitoterápico. São duas situações terríveis. Então, o que a Anvisa propôs e seja feito é que se lance os óleos essenciais como produto tradicional, que é uma categoria que foi lançada para acomodar os fitoterápicos chineses da medicina tradicional chinesa e também deve acomodar os florais. O que é um produto tradicional de acordo com a Anvisa? É um produto que pode ser prescrito com finalidade terapêutica porque ele tem um uso tradicional pela população. No caso da Anvisa, ela determina que você consiga provar que esse produto, que essa substância vegetal, tem uma utilização, ou uma substância mineral, tem uma utilização de pelo menos 30 anos comprovadamente para uso terapêutico dentro daquele país, no caso, o Brasil. E aí, mesmo que você, então, tenha esse produto tradicional que você pode prescrever ele com finalidade terapêutica, a Anvisa determina que, ainda assim, você não possa escrever no rótulo e em nenhum material publicitário nenhuma alegação terapêutica sobre ele, de modo que é um produto que o consumidor final só vai comprar se algum profissional de saúde, regulamentado ou não, reconhecido ou não, tiver indicado para ele. Então, o que a Anvisa propôs é que os óleos essenciais sejam categorizados no futuro como produtos tradicionais e, junto com a Abraroma e mais outras pessoas e outras empresas, a gente vai movimentar essa discussão. Então, a partir do ano que vem. Mas isso ainda não existe. De maneira que o que acontece é que se você for um farmacêutico ou um nutricionista ou qualquer outro profissional de saúde regulamentado e você quiser indicar terapêuticamente um óleo essencial, você vai ter algum tipo de problema se você indicar um óleo essencial que hoje vem na forma de cosmético ou na forma de flavor. Porque se o conselho seu achar que você não pode fazer isso, você não vai fazer. Aí, o que te resta? Trabalhar com uma farmácia de manipulação, porque a farmácia, sim, pode comprar o óleo essencial como matéria-prima, como, sei lá, um insumo farmacêutico e fazer o medicamento, uma fórmula magistral lá naquele momento. De forma que, como eu falei para vocês hoje, os aromaterapeutas livres têm mais liberdade para indicar os óleos essenciais porque eles não estão nessa camisa de força, nessa reserva de mercado que se cria a partir dos conselhos. Eu tenho um texto no meu blog da Casa Maia que se chama Indefesa de uma Aromaterapia Livre em que eu discorro longamente sobre as vantagens e desvantagens de você regulamentar uma profissão, criar um conselho de classe. Mas, dito tudo isso, se você quiser, depois você vai lá ler esse texto, mas dito tudo isso, eu acho que se você ainda assim quiser fazer uma graduação, invista numa farmácia ou invista numa graduação de nutrição. Existe também a graduação de naturologia. A naturologia é um outro caso também de reserva de mercado aqui no Brasil. Aqui em Curitiba nós temos uma faculdade, na verdade, acho que é um curso tecnólogo de três anos de naturopatia. Então, a naturologia é diferente de naturopatia porque a naturologia é uma faculdade de quatro anos, a naturopatia é só um curso tecnólogo. Essas coisas sempre são decididas por interesses de mercado. Não existe nenhuma profissão regulamentada que não seja regulamentada, reconhecida, que ganhe o seu aval para ser curso superior no MEX sem interesses de mercado. Mas, enfim, a naturologia, então, hoje é uma faculdade que você também poderia fazer. O naturólogo pode utilizar os óleos essenciais, mas ele vai cair no mesmo esquema de indicar um produto que para o consumidor final, e, na verdade, o produto que o próprio profissional compra para usar no consultório dele, é um cosmético e é um flavor. Então, todo mundo está na mesma M, para falar bem a verdade, exceto as farmácias de manipulação. Mas, como as farmácias de manipulação ainda não possuem treinamento em aromaterapia, então, estamos todos realmente, em termos jurídicos, na mesma M. A outra alternativa que você teria para trabalhar, ser um profissional de saúde, para trabalhar com óleos essenciais, seria a faculdade de enfermagem, mas aí, é claro que você vai ficar restrita aos cuidados de enfermagem com óleos essenciais. Possivelmente, você não vai poder fazer uma série de procedimentos, procedimentos com certeza não, mas assim, você não vai poder fazer uma série de indicações que os aromaterapiotas livres fazem, justamente por você ser um enfermeiro. O que acontece é o seguinte, eu me lembro uma vez que eu tinha uma aluna que ela tinha o CRP dela, o Conselho Regional de Psicologia, e aí ela começou a estudar aromaterapia e no consultório dela ela atendia como psicóloga e ela tinha uma outra fichinha em que ela atendia como aromaterapeuta. Em algum momento, alguma pessoa, possivelmente algum colega, achou que ela estava usando aromaterapia dentro da psicologia, sendo que ela fazia o atendimento de aromaterapia, mas não era atendimento de psicologia, eram coisas separadas, e denunciou ela no CRP. Aí até explicar que aromaterapia é uma coisa, psicologia é outra, o negócio vai longe, vai longe, de maneira que você pode perceber como que os conselhos de classe realmente mais criam problema do que facilitam a vida do consumidor, das pessoas, é uma longa discussão, eu não quero entrar muito nessa área. Psicologia, então, também seria uma outra faculdade para você fazer, mas eu insisto, eu acho que um aromaterapeuta não precisa ter faculdade de saúde, tá? basta ele ter uma excelente formação em aromaterapia e com certeza escolhendo o tipo de aromaterapia que ele vai fazer, o tipo de aromaterapeuta que ele vai ser, aí sim ele vai atrás de cursos para entender mais de doença e mais de cabeça e emoção de ser humano. Eu não acho que o aromaterapeuta consegue se formar sem conhecimentos nas outras áreas de saúde, mas lembrem, aromaterapia é área de saúde, então quando você faz uma boa formação em aromaterapia, você está se formando numa área de saúde, cursos de aromaterapia são cursos na área de saúde. Esse foi o tema da palestra que eu dei no Conaroma desse ano que se chama Ratatui, né? Em defesa da aromaterapia, nem li o título da palestra e lá eu justamente fiz uma palestra para mostrar que aromaterapia é formação em saúde. E eu não entendo porque as pessoas acham que apenas estudar aromaterapia não dá certo, claro, fazer um curso talvez seja muito pouco, mas se você faz uma boa formação, você vai ter condições de atender. Beleza? Vamos lá. Pergunta da Underline Lulu Duarte Underline. É recomendável observar a advertência dos autores franceses quanto à contraindicação de óleos ricos em sesquiterbenos para pacientes oncológicos hormônio-dependentes? No caso aqui, câncer e estrogênio independente, né, Lulu? Sim, é recomendável você observar a advertência. Veja aqui, observar não significa seguir a risca, né? Bom, eu não sei se todos os olhos ricos em sesquiterpenos a gente observaria essa norma de segurança da aromaterapia francesa. Eu, na verdade, não tenho opinião muito formada porque faltam pesquisas e algumas pesquisas elas são contraditórias entre si. nessa questão do aspecto do mecanismo de ação hormonal de determinados óleos essenciais e, para falar bem a verdade, eu não me preocupo muito com isso porque o que acontece? Quando eu indico uso de óleos essenciais, raramente eu indico uma mesma sinergia por mais de 21 dias. E, no caso de ingestão, raramente eu indico ingestão de óleos essenciais por mais de duas semanas, né? E se for em 21 dias, são 21 dias. E eu sempre penso que algumas contra-indicações elas são no uso contínuo, no uso mais prolongado. Então, como não é o tipo de aromaterapia que eu faço e, na verdade, eu sempre canso, né? Não canso nunca de falar com as pessoas. Mudem as formulações, façam as pausas terapêuticas. Eu acabo não me preocupando muito. Mas, há casos e casos. Então, no modo geral, sim. Observe e decida caso a caso. Tá bom? Pergunta da elionara.roene Como atenuar a compulsão alimentar? Manjerona? Patiolidac? Qual a melhor forma? Ingestão? Inalação? Boa pergunta, né, Leonara? Bom, primeiro, eu acho que para você atenuar a compulsão alimentar, você precisa entender a emoção que está por trás desse comportamento compulsivo, né? Que desconta na comida. E eu acho que para você conseguir entender qual é a emoção que está por trás disso, só realmente com a ajuda de um profissional treinado em psicoterapia, eventualmente em filosofia terapêutica, sei lá, tem algum ramo novo aí do que tem na área também. Eu acho que precisa entender o que está acontecendo. Acho que esse é o primeiro passo. Depois, com certeza absoluta, entupindo o teu organismo de endorfina, deve dar uma ajudada também na questão da compulsão alimentar. Portanto, a prática das atividades físicas tende a melhorar muito todos os comportamentos que têm uma matriz de ansiedade. E eu acho, eu não me lembro muito bem o papel da ocitocina nas compulsões alimentares, mas eu desconfio que beijo na boca e orgasmo também deve dar uma diminuída na compulsão alimentar. De forma que na minha receita entraria mais namoro, namore mais, que com certeza deve diminuir a história da compulsão alimentar. Mas assim, falando em termos de aromaterapia, no modo geral, para as compulsões, como tem um componente de ansiedade grande aí, a gente utiliza os óleos essenciais ansiolíticos por inalação, os óleos tradicionalmente sedativos por inalação, a manjerona é um deles. E quando a gente vai também trabalhar essa questão da compulsão alimentar, a gente sempre tem que lembrar que quando você inala um óleo essencial que vem de uma planta comestível, se você inala poucas vezes, poucos minutos esse óleo essencial, aquilo abre o apetite, porque o teu cérebro entende que, opa, está vindo comida. Agora, quando você inala por mais tempo, digamos, 15, 20 minutos, até o próprio fato de você inalar, parar para fazer isso, respirar tranquilamente, isso já é sedativo por conta própria. Por isso é que tem gente que indica meditação para diminuir compulsão alimentar. Aí, o teu cérebro tem chance de enjoar daquele cheiro e falar, tá, como se você já tivesse comido tudo que tinha que ter comido. Isso é o que eu chamo de efeito Nestlé. Inclusive, tem pergunta para mais já, antigo, que eu já gravei sobre esse assunto de compulsão alimentar, você pode dar uma caçada para verificar onde é que está. Agora, se a gente fosse fazer uma sinergia mais assim caprichada, né, pensando na questão da psicofarmacologia dos óleos essenciais, que é bem a praia do doutor Jair Guilherme Santos, né, ele tem tanto um curso quanto atende também com isso aí, aí você tem que conhecer bem a questão dos neurotransmissores, porque é uma sinergia que provavelmente vai ter que potencializar a questão gabaérgica, serotonérgica, o sistema endocannabinoide, vai ter que modular a resposta também da noradrenalina, também da dopamina, então aí você teria que entender um pouco mais, assim, ou pedir para alguém que entenda dessas questões todas para fazer uma sinergia bem caprichada. Eu acho muito difícil essa área da psicofarmacologia dos óleos, mesmo porque você precisa ter um conhecimento profundo da própria questão farmacológica das doenças, e não é uma coisa que a gente adquire facilmente isso, né. Então o que acontece é que quando esse conhecimento não está disponível, a gente acaba entrando numa abordagem mais holística, integrativa, e apelando muito mais aos efeitos sutis dos óleos essenciais do que aos seus efeitos bioquímicos. E nessa questão sutil, patchouli quase sempre é recomendado para as questões de compulsão, porque é um óleo essencial que ajuda muito a gente a manter o foco naquele propósito, né, que a gente se colocou, é um óleo que fala muito para a nossa força de vontade. Agora, curiosamente, o patchouli é um óleo que contém muitas moléculas do tipo sesquiterpenos e sesquiterpenóis, e eu não li nada a respeito do patchouli, mas como a gente sabe que pelo menos o cedrol e o cariofileno são moléculas do tipo fitocannabinoides, eu tenho muita, eu chutaria legal que o patchouli tenha um mecanismo de bioquímico também aí modulando o sistema endocannabinoide, né. E aí com relação aos olhos afrodisíacos, porque eu falei de beijo na boca e orgasmo, os olhos afrodisíacos, eles acabam tendo um potencial gaba, que eu acho que é interessante também, mas os olhos afrodisíacos, eles dão prazer, né. São olhos que deixam a gente mais à vontade, mais tranquilo, trabalhando a nossa autoestima. então eu tenho a impressão de que jasmin, ilanguilang, né, o próprio gerânio, tudo isso, mas veja também, na área, o patchouli, o vetiver, o próprio cedro, o sândalo, tudo isso tende a melhorar essas questões todas de compulsão. Então eu diria assim pra você, foque na aromaterapia sutil, utilize os olhos sedativos para dar uma amenizada na ansiedade, descubra algum óleo essencial para fazer aquele mecanismo de enganar o cérebro que você já comeu, né, fazendo uma inalação de 15, 20 minutos, e sobretudo investigue qual é a emoção que está por trás dessa compulsão alimentar para chegar num protocolo de aromaterapia mais certeiro. Belãozão! Agora a pergunta da Cintia Schiocchetti. Obrigada pela oportunidade de crescer através de ti. Imagina, de nada, mas obrigada por eu poder aprender com vocês, né? A professora sempre aprende muito mais do que consegue dar. Bom, vamos lá. Até onde eu sei, com base em palestras que assisti, ah não, ela falou assim pra mim, que ela assistiu em um dos teus vídeos que era uma terapia, uma especialização da odontologia, eu sou dentista, fiquei doidinha para saber mais sobre isso, só que eu não encontrei nenhum lugar a informação. Então, o que acontece é o seguinte, Cintia, eu já falei sobre isso mesmo, mas ou eu me expliquei errado ou, não sei, aconteceu algum mal entendido, a aromaterapia não é ainda uma especialização da odontologia, tá? Aqui em Curitiba tem uma cirurgia dentista que é a Regina Manzó, que ela já deu algumas palestras, tanto no C-aroma quanto no Conaroma, e ela parece que está lá no comitê do CBO, de práticas integrativas, alguma coisa assim. E aí, então, através do trabalho dela, de pessoas junto com ela, de fato, hoje parece que lá no CBO é reconhecido do Reiki como uma especialização e a terapia floral, mas a aromaterapia ainda não é de fato, mas eles estão trabalhando para que seja, tá bom? De repente, você se junta aí com o povo e vai lá lutar no seu conselho de classe para que a aromaterapia seja uma especialização da odonto, e isso é bem legal. Agora, pergunta da arroba Daisy Loureiro. Oiê, mãe, oiê, Daisy, poderia falar sobre o óleo de alpineazerumbete? Bom, meu filho usa um fitoterápico que tem como base e vem ajudando muito na rigidez muscular. Estou iniciando no mundo aromático, fiz curso de introdução do Ibra e quando vi que a base do fitoterápico é óleo essencial, fiquei curiosa para saber os mecanismos de ação, contraindicação, etc. Então, olha só, Daisy, eu não conheço esse fitoterápico de alpineazerumbete, você está dizendo para mim que a base dele é óleo essencial, mas eu diria para você enfim, cheque de fato se é óleo essencial destilado, porque pode ser um extrato oleoso, pode ser um extrato lipídico também, o extrato lipídico pode até ser um extrato alcoólico da alpineazerumbete, além do que pode ser que eles nem estejam utilizando o rizoma, mas sim as folhas, porque a utilização do chá das folhas é muito comum na medicina popular. Então, o óleo essencial destilado da alpineazerumbete normalmente é feito dos rizomas. Eu não saberia muito dizer para você então qual que é o mecanismo de ação para a rigidez muscular desse fitoterápico que eu não sei qual que é e não sei do que eles estão extraindo. Agora, o que acontece é o seguinte, vamos falar de Laslo, que é a empresa que tem em catálogo esses três tipos de alpineazerumbete, ela tem a alpine especiosa, que pode ser considerada uma subespécie da alpineazerumbete e tem também a alpinea galanga, que é chamada de galangal, sendo que essas três espécies de alpinea são popularmente chamadas de colônia, óleos de colônia. O que mais caracteriza esses três óleos essenciais de alpinea é que eles têm uma boa distribuição, tanto em moléculas do tipo monoterpenos e hidrocarbonetos quanto em moléculas do tipo sesquiterpenos e sesquiterpenóis. Agora, existe um quimiotipo da alpineazerumbete que é chamada de alpineaquimiotipo linalol. E o linalol, a gente sabe que é uma substância pertencente à família dos álcoois com grande potencial ansiolítico e sedativo via serotonina, mas também é um relaxante muscular. Então, em se falando desse quimiotipo linalol, possivelmente por conta da presença do linalol, mas também do sesquiterpenos todos que são altamente anti-inflamatórios, é que poderia vir esse mecanismo de combater a rigidez muscular. Mas só vendo realmente a bula desse fitoterápico é saber do que se trata, mesmo porque existem a mesma alpineazerumbete, ela tem quimiotipo e às vezes a alpine especiosa é considerada uma subespécie da zerumbete. Bom, de qualquer maneira eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo, se eu não deixar na descrição do vídeo eu deixo o link para uma postagem no meu site, na Casa Mai, de uma monografia do Ministério da Saúde sobre alpineazerumbete, falando tudo sobre a parte fitoterapêutica dessas substâncias, do óleo essencial, dos outros tipos de extrato e aí lá com certeza você vai matar a tua dúvida, tá bom? Bom, agora a pergunta da arroba lalo underline B. Quantas gotas tem em um grama de óleo essencial? É possível considerar o uso dos óleos essenciais em produtos de limpeza como um desperdício? Boa pergunta. Vamos primeiro falar sobre quantas gotas tem em um grama de óleo essencial. Olha, para você poder descobrir quantas gotas correspondem a um grama de um óleo essencial, você tem que pegar esse óleo essencial, aí você tem que pegar uma balança dessas que medem ouro, porque a medida tem que ser em miligramas, MG, e aí você pega lá um potinho e vai pingando lá, faz a tara do potinho e vai pingando lá as gotinhas até medir um grama daquele óleo essencial e ver quantas gotas você pingou. A conclusão que você vai chegar é que vai depender muito do tipo de gotejador que você utiliza, porque tem gotejadores com calibre mais largo e outros com calibre mais estreito, e vai depender grandemente também do óleo essencial que você está usando. Tem óleos essenciais que são mais densos, tem óleos essenciais que são menos densos. Então, como quantas gotas equivalem um grama de óleo essencial depende do gotejador e do óleo essencial, a gente na aromaterapia precisa utilizar uma média, alguma coisa meio genérica, uma aproximação que acabe funcionando para a maior parte dos casos. A gente faz uma premissa para poder fazer essa conversão de quantas gotas equivalem um grama, mas também poderia ser quantas gotas equivalem a um ml. E aí, essa premissa a gente faz tomando por base de que os óleos essenciais acabam tendo uma densidade igual à da água. A gente sabe que não é os óleos essenciais, eles têm uma densidade próxima de 1, é 0,9, qualquer coisa, mas não é 1. E mesmo assim, a gente sabe que a densidade da água só será 1 em condições de ter a temperatura ambiente e na pressão atmosférica ao nível do mar. Lembrando que densidade é aquela relação entre massa e volume. Então, a gente considera que é mais ou menos igual à água para que a gente possa equivaler um grama a um ml e aí chegar no número genérico de gotas. E esse número genérico de gotas é um número que infelizmente varia de 20 a 40 gotas. Por que que varia? Porque varia conforme o gotejador e conforme o tipo de óleo essencial. Mas pelo menos a gente fazendo essa aproximação de que os óleos têm densidade igual a 1, a gente diz que um grama é igual a um ml de óleo essencial. Bom, dentro do Ibra, a gente utiliza a contagem de 25 gotas para equivaler a um ml e para equivaler a um grama porque é uma contagem conservadora, dá uma margem de segurança para você acrescentar mais óleos essenciais se você precisar de uma sinergia e ao mesmo tempo facilita demais a conta, porque multiplicar por 5 todo mundo sabe fazer. Na tradição inglesa, a turma costuma mais utilizar um grama, um ml igual a 30 gotas, mesmo porque para eles lá que trabalham com libra, com onça, acaba facilitando usar 30. E na tradição francesa, eu vejo quase sempre um ml, um grama equivalente a 40 gotas. Lembrando que uma gota é cerca de 30 a 40 mg, miligramas de óleo essencial. Então, você escolhe aí um número entre 20 e 40 e trabalha com ele. Eu uso 25 porque facilita a vida, tá? Agora, sobre a sua segunda pergunta, se é desperdício utilizar óleo essencial em produto de limpeza, vai depender do óleo essencial, né? Se a gente pega óleos essenciais que acabam sendo subprodutos de uma indústria e por esse motivo são produzidos em quantidades absurdas no mundo inteiro, então veja, se a gente pega um óleo de laranja doce que é produzido no Brasil, óleo de eucalipto citriodora, óleo de capim limão, óleo de citronela e eventualmente até o próprio óleo de hortelã, né? Que é produzido a rodo no mundo inteiro, ok, talvez não seja um desperdício, né? Agora, se a gente for falar de uma planta que é produzida basicamente para que o óleo essencial seja extraído com finalidade terapêutica, aí eu particularmente acho um desperdício. Na verdade, eu não acho um desperdício, eu acho uma falta de consciência ecológica, falta de consciência sobre a questão da sustentabilidade, porque os óleos essenciais demandam uma quantidade absurda de matéria-prima e ao mesmo tempo demandam uma quantidade absurda de água para serem produzidos, né? E muitas vezes aquele hidrolato que sobra, ninguém faz nada com aquilo, ainda joga fora, né? Então eu acho que é uma questão realmente de consciência. Agora, na pós-modernidade, lá no underline B, não existe coerência 100%. A pós-modernidade nos obriga a errar sempre, e nos obriga a nunca ter 100% da razão e a nunca ser 100% coerente. Se a pessoa, de repente, é alérgica à essência sintética, à fragrância sintética, mas aí vê que faz um produto com óleo essencial, põe uma fragrância natural, que é o óleo essencial e ela passa bem, então usa. Fazer o quê? Entendeu? É uma questão, enfim, uma questão da saúde da pessoa, né? Outra pergunta que você poderia fazer é, precisa de fragrância em produto de limpeza? De repente, não precisa. Então, veja, tem que analisar caso a caso. Eu acho que é difícil a gente estabelecer uma regra geral. Agora, esses outros óleos que são produzidos em quantidades absurdas no mundo inteiro, eventualmente, não é um desperdício, não é. Agora, não vai me colocar um olíba, um tomilho, um orégano, uma manjerona, uma lavanda fina. Aí, realmente, eu acho que é tremenda numa sacanagem. Tá bom? Vamos ver a pergunta aqui da lavínia.devasconcelos2. A psicoaromaterapia age apenas no sintoma de forma momentânea ou, de fato, cura as doenças da mente e da alma. Por exemplo, agressividade infantil. Eu uso a lavanda. Aquela criança vai se tornar menos agressiva enquanto faço uso ou esses benefícios se perpetuarão? E quando saber a hora de parar de usar o óleo essencial? Olavínia, eu não sei responder a tua pergunta. Não sei, eu não tenho uma opinião formada, não sei nem se é possível responder essa pergunta sem a gente filosofar muito antes, tá? Porque, assim, veja só, a psicoaromaterapia age apenas nos sintomas ou, de fato, cura as doenças da alma e da mente? Eu não sei nem se a psicoterapia é capaz de curar doenças da alma e da mente. Tem aquela discussão que diz o seguinte, nós efetivamente somos curados, estou falando de psicologia, nós efetivamente somos curados ou a gente simplesmente substitui um sintoma pior por um sintoma menos pior? Um sintoma mais barra pesada da gente carregar ou um sintoma menos barra pesada para a gente carregar? A gente simplesmente suporta melhor aquela condição psíquica nossa ou a gente, ou de fato, ela desapareceu? Eu cada vez mais tendo a acreditar de que a gente simplesmente amadurece, conhece-se mais e acaba suportando melhor ou substituindo aquela condição nossa por sintomas que são menos intoleráveis, menos complicados da gente conviver com eles. Quando eu penso em medicamentos psiquiátricos, vamos falar de uma agressividade, a pessoa toma aquele medicamento psiquiátrico e fica menos agressiva. Efetivamente, o cérebro dela mudou para que ela seja menos agressiva ou existe uma substância que está sendo jogada o tempo todo lá para, entre aspas, deixar ela meio dopada, digamos assim. Mas se ela só se mantém menos agressiva sobre o medicamento, isso já não é a cura dela, então, quer dizer, a minha explicação é o seguinte, se a pessoa para de usar o medicamento e nunca mais é agressiva, a gente evidentemente pode entender que ela foi, entre aspas, curada. Agora, se a pessoa não exibe o comportamento agressivo apenas sobre medicamento, isso é uma cura ou não? Quer dizer, estar o tempo todo sobre medicamento significa que você está curado? Eu não sei, não faço ideia, essas perguntas são muito difíceis de responder e exigem muita filosofia da nossa parte, né? Mesmo porque, assim, veja, eu era uma criança briguenta, eu não era agressiva, mas eu era uma criança briguenta quando eu era mais nova e hoje eu não sou uma pessoa agressiva, enfim, mas como eu acho que a maior parte dos adultos não é, né? Então, o envelhecimento que me curou simplesmente foi, enfim, a vida, né? O amadurecimento faz com que a gente deixe de ser agressivo, né? Quando a gente está falando de doenças de condições psiquiátricas graves, né? Uma personalidade borderline, uma, sei lá, um transtorno psicótico, sei lá, o que mais aí? Uma escuzofrenia. Ok, a gente pode ter realmente que, entre aspas, dopar a pessoa e a gente vai entender que a pessoa está curada enquanto ela está com medicamento. O que eu quero dizer para você é o seguinte, Lavínia, se a gente não consegue responder isso nem com relação à própria psiquiatria, né? Pelo menos eu não consigo responder porque eu não tenho esse conhecimento, que dirá com os olhos essenciais que tem o uso terapêutico com essa vitalidade muito mais novo, né? Que tem muito menos tradição dentro de tratamentos psicoterápicos do que os próprios medicamentos alopáticos, do que a própria história de toda a psicologia, né? Então, realmente, eu não sei. Agora, o que eu diria para você? Por quanto tempo usar os olhos essenciais? A norma de segurança diz 21 dias. E aí diz que você vai parar 7 dias e vai reutilizar 21 dias. Vai depender muito da maneira como você utiliza. A utilização por inalação, ela sempre me preocupa um pouco menos no uso prolongado do que a utilização dérmica e a utilização por via interna. A dérmica, porque a gente sabe que o uso prolongado de olhos essenciais em determinadas concentrações, pode favorecer o desenvolvimento de uma sensibilização cutânea. E no caso interno, evidentemente, por conta da metabolização desses olhos essenciais no organismo. A inalação é um pouco mais simples, mas o mecanismo olfativo, ele está muito sujeito à acomodação olfativa. Lembre que quando você está usando um perfume por um ano, dois anos, você sempre precisa de quantidades maiores de perfume para você ter a mesma percepção de potência olfativa. Com os olhos essenciais vai acontecer o mesmo problema. Então, eu realmente não sei. O que eu poderia dar de conselho para você é vá usando, faça os intervalos, modifique os olhos essenciais que você vem utilizando e não se preocupe com essa questão no sentido de ter que ter a resposta antes de usar. Vá usando e vá anotando as respostas que você obtém, coloque as suas experiências e as suas percepções no caderno, no fichamento, no computador, para você ir construindo esse conhecimento que você vai partilhar com as pessoas para você poder chegar à sua conclusão. Porque são perguntas realmente muito difíceis de serem respondidas na atualidade. Tá bom? Agora a pergunta da G. Paola Capistrano. Dúvidas sobre o uso de óleo essencial para menopausa induzida. Tem uma cliente oncológica que entrou na menopausa por conta do tratamento de câncer de mama e hoje em dia ela só usa purã, 50 miligramas, acho que é microgramas, não sei, e repõe cálcio. Vou pedir para usar a salva esclaréia 3, 4%, que é aquela salva premium em esclariol, em óleo carreador na sola dos pés. Tenho dúvida se posso indicar esse óleo essencial para a líquida dos calorões fogachos, mesmo sendo uma menopausa induzida. Pela contraindicação, sendo sola dos pés 21 dias, eu não teria muito problema de utilizar. Agora a pergunta é o seguinte, bom, a terapia francesa só contraindica os óleos que são efetivamente estrogênicos para caso de paciente de CA de mama e aí entra uma cacetada de óleos essenciais, a salva esclaréia entra, só que de acordo com o livro Essential Oil Safety do Tserran e do Yang, eles falam mais sobre o anetol, que está presente no óleo de funcho, erva doce e anis estrelado. Mas assim, vou mudar a tua pergunta aqui, Giovana, por que você não faz um body splash lindinho com hortelã-pimenta, lavandinho ou lavanda spike e um tiquinho de gerânio? Fica super refrescante, a pessoa pode borrifar pode borrifar no corpo, isso vai aliviar um pouco esses sintomas, tá bom? Agora vamos lá para a pergunta da arroba artemisia.aromas. Maíra, meu nome é Denise. Oi, Denise. Minha pergunta é, qual a relação que existe entre as moléculas aromáticas e o tálamo? Já li em postagens e em livro também que o tálamo filtra, entre aspas, ela colocou, as moléculas aromáticas. Qual a importância disso? Olha só, Artemisia.aromas, eu nunca li que o tálamo filtra as moléculas aromáticas, então, infelizmente, eu não conseguiria nem imaginar o que a pessoa que escreveu esse livro quis dizer por filtrar as moléculas aromáticas, não faço ideia. A gente sabe que o tálamo é uma estrutura importante na distribuição dos impulsos que são captados pelos órgãos dos sentidos, então, nesses termos é como se ele, entre aspas, filtrasse, distribuísse esses impulsos para as outras áreas do nosso cérebro, mas a gente tem que lembrar que o olfato é um órgão do sentido diferente de visão, audição, tato, por exemplo, e gosto, porque a percepção, a sensação olfativa, ela não pega esse primeiro caminho pelo tálamo, é isso que torna o olfato tão especial, então, realmente, eu não saberia dizer para você qual que é a relação de um com o outro, tá? Agora, eu vou deixar ou nos comentários, na descrição desse vídeo ou no link para um site meu, uns 4 ou 5 artigos científicos aqui, que eu pesquisei rapidinho na internet, falando sobre o tálamo e a percepção olfativa, para você ler e, de repente, você mata a tua charada e depois você me conta o que aconteceu. Vamos lá. Agora, pergunta da Beatriz.leger. Oi, Maíra. Oi, Beatriz. Então, estou feliz pela oportunidade de fazer uma pergunta. Obrigada, querida. Também faço parte da turma dos amantes de Copaíba. Yes, Copaíba forever. Poderia me falar sobre a diferença entre a Copaíba Oficinalis, que é a chamada branca, e a Copaíba Langsdorf, que é a chamada de Copaíba vermelha? Olha, posso, mas assim, na prática não tem nenhuma diferença, tá? Você vai utilizar uma ou outra, tanto faz. A Langsdorf é vermelha porque é o tipo de Copaíba que dá um óleo essencial vermelho e não é vermelho nas outras. Agora, a gente usa as Copaíbas tudo do mesmo jeito. Talvez a única menção que vale a pena a gente trazer para cá é que certa vez a Laslo comprou um lote de óleo-resina de Copaíba, se eu não me engano foi a Langsdorf, que tinha um quimiotipo muito específico, que era um quimiotipo bergamoteno. O bergamoteno aparece bastante na Oficinalis, também na Reticulata e na Multijuga, mas aparece assim, em concentrações muito pititicas. E nesse quimiotipo, nesse lote específico dele apareceu assim na casa dos 30 e poucos por cento, o que é bem comum. E aí o bergamoteno tem algumas contra-indicações, ainda são teóricas, não são comprovadas, em relação a risco para aborto, mas não é muito comprovado. E também é o tipo de quimiotipo extremamente raro, de modo que eu não ficaria preocupada em relação a isso. E na verdade, também assim, eu uso a Copaíba que tem na hora. A única coisa que você tem que sempre diferenciar é que a Copaíba óleo-resina é um tipo de substância e a Copaíba destilada é outra. Na Copaíba óleo-resina, a gente vai ter os ácidos de tertênico, sobretudo o ácido copálico, que tem grandes potenciais terapêuticos na fitoterapia e no óleo essencial a gente só tem a parte volátil da óleo-resina. Tá bom? Aí a outra pergunta, não sei se foi sua aqui, enfim, vamos ver. Depois de assistir seus vídeos sobre os óleos brasileiros, comprei o óleo de sucupira com o propósito de ajudarem em uma inflamação no joelho. Poderia me sugerir uma sinergia com esse óleo? Eu costumo utilizar óleo-gracho de palmiste em minhas diluições. Vamos lá. Pode usar o coco palmiste bem tranquilo, tá? É um ótimo carreador. Agora, se você quer potencializar o efeito anti-inflamatório da sucupira, você pode utilizar outros compostos com propriedades anti-inflamatórias, como óleos que são ricos em citral, óleos essenciais com pineno, alguma coisa bem de leve, de repente, com timol, vai ajudar também, alguma coisa eventualmente com cineol, aí faz uma sinergia um pouquinho mais caprichada. Mas, de fato, apenas usar o óleo essencial de sucupira já deve dar um bom alívio, tá? Enquanto base carreadora, extrato oleoso de arnica, extrato oleoso de erva de São João, acrescentar um pouquinho, de repente, de linhaça ou óleo graxo de andiroba na tua base palmiste também acaba dando uma enriquecida no potencial anti-inflamatório, tá? Mas veja aí, óleos ricos em citral, cineol, pineno, uma coisinha bem de leve assim, fenóis, costuma potencializar uma sinergia feita com sucupira, tá bom? Agora a pergunta do arroba aromamaterno. Olá, Maíra, tudo bem? Tudo ótimo! Eu sou farmacêutica, cursei mestrado e doutorado na área de produtos naturais, fiz dois cursos no Ibra com você, introdução e aromatologia na saúde, e desde então eu uso óleos essenciais no meu dia a dia, mas ainda agora com meus dois filhos pequenos. Tenho adquirido livros, estudado bastante sobre aroma, tanto que despertei o interesse de trabalhar como aromaterapeuta, e ajudar as pessoas a cuidar da saúde com óleos essenciais. Enfim, a pergunta é, posso atuar como aromaterapeuta sem vista a bagagem intelectual que tenho? Ou preciso fazer algum curso específico de aroma com certificado para poder atuar como aromaterapeuta? Olha, aroma materno, até quando eu estava falando sobre que faculdade fazer, já respondi mais ou menos a tua pergunta. Agora sim, em termos de bagagem intelectual, eu acho que já está ok, já está pronta, não tem que fazer mais curso nenhum. Em termos de ter que fazer um curso para tirar certificado, não precisa, porque aromaterapia no Brasil é uma profissão livre, você não precisa nem ter feito curso nenhum, basta você dizer, sou aromaterapeuta e você já está trabalhando, se bem que os dois cursos que você fez do livro já te deram um certificado de curso livre. E você sendo farmacêutica, muita coisa do dia a dia você já sabe, tratar com os óleos essenciais. Talvez você sinta necessidade de fazer um curso de psicoaromaterapia focando mais na parte sutil dos óleos essenciais. Talvez você sinta vontade de fazer um curso que te dê um pouco mais de base para fazer esse, propor esse diagnóstico dentro da psicoaromaterapia, alguma coisa como, por exemplo, um curso de PNL, um curso de psicodrama, um curso de psicanálise, alguma coisa nesse sentido, um curso de coach, para te dar mais ferramenta instrumental para falar com a cabeça das pessoas. Eu vou sugerir que você assista a minha palestra que está aqui no YouTube, vou colocar, inclusive, o cardzinho aqui, que é Como Me Tornar Aromaterapeuta. Lá eu dou várias dicas sobre isso. Agora, uma coisa que eu acho que é importante retomar, eu respondi isso na pergunta anterior sobre graduação, é que sendo você uma farmacêutica, você, para atuar enquanto uma farmacêutica com óleos essenciais, para ficar bem direitinha lá com o teu CRF, você talvez tivesse que fazer uma especialização em fitoterapia, que eu acho que é uma das cadeiras aceitas como especialidade de farmacêutico. Para você atuar como aromaterapeuta, como eu já disse, não precisa fazer patavina nenhuma. Você já está pronta para atuar como aromaterapeuta, você só não pode ficar dizendo que você também uma farmacêutica, porque senão o CRF é que vai brigar com você. Agora, no reino encantado das profissões livres, que é aromaterapia, ok, você já é farmacêutica, fez dois excelentes cursos pelo Ibra, de repente complementar com essa coisa mais da aromaterapia sutil, da psicoaromaterapia, ok. Aí, é claro, a gente sempre faz curso a vida inteira, você começa a estudar, você não para mais, para poder se especializar em alguma outra área que você goste, né. Então, acho que é mais ou menos isso aí. Eu vou deixar também um outro link para um texto que eu escrevi que chama Em Defesa de uma Aromaterapia Livre, em que eu falo sobre os prós e os contras da aromaterapia ser regulamentada, não ser regulamentada, o aromaterapeuta estar no SUS, ou outros profissionais de saúde estarem usando aromaterapia dentro do SUS. Eu acho que, de repente, vale a pena você dar uma lida também nesse texto para responder a tua pergunta. Agora, até onde me cabe para atender os pequenos problemas do dia a dia, você já está pronta, manda ver, tá bom? Agora, a pergunta do arroba José Unhas e Beleza Natural. Olá, minha pergunta é sobre uma indicação de livro de aromaterapia que fale da química dos óleos essenciais e sua interação com o organismo humano. Vamos lá, então. Olha só, essential oil safety, que infelizmente não tem em português, mas você consegue comprar uma versão no Kindle. Abaixa o aplicativo da Kindle, da Amazon, e aí você lê no teu computador, no celular, no iPad, no tablet, Android, onde você quiser. Então, é o livro Essential Oil Safety que foi escrito pelo Robert Serran e o Rodney Young, a última edição é de 2014. Esse é um livro básico para falar de segurança e toxicidade, que é uma parte inerente do estudo sobre a interação dos óleos essenciais no organismo. Depois, a gente vai ter um outro livro também em inglês, que você encontra também na versão Kindle na Amazon, que é o Evidence Based Aromaterapy do Dr. Scott Johnson, lá dos Estados Unidos, e quando ele vai falando as fichas dos óleos essenciais, para cada ficha ele traz uma coletânea de artigos científicos relevantes que falam tanto sobre toxicidade quanto potencialidade de uso terapêutico daquele óleo essencial. aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente tem o livro da Dra. Adriana Nunes Wolfenbuttel, publicado pela editora Lasso, que é a base da química dos óleos essenciais e da aromaterapia, e existe um outro site em inglês que se chama aromaticscience.com, que também traz um resumo dos artigos científicos falando sobre potencialidade terapêutica de alguns óleos essenciais. Esse site é afiliado a uma marca mundial de óleos essenciais, então a gente tem que ler sempre com alguma parcimônia, porque sites científicos que são filiados a empresas trazem alguns tipos de vieses, mas de qualquer maneira é uma outra fonte de consulta. Agora a pergunta da Jéssica. Minha pergunta é sobre sinergias com óleos absolutos. Tenho dificuldade em misturar e usar óleos resina, em especial os óleos de mirra, benjoem do cião e o cisto, que é o ládano, né? Quando coloco os blends nos vidros, eles ficam impregnados no conta-gotas ou no fundo do vidro e tenho dificuldades em diluí-los em óleos carreadores. Existe algum método para misturá-los com os óleos essenciais e qual a melhor maneira de armazená-los? Por exemplo, quando eles já estão em alguma outra sinergia com óleos essenciais. Mais uma vez, agradeço e beijos. Então, olha só, Jéssica, tente diluir esses absolutos num álcool de graduação alta, como, por exemplo, um álcool de cereais ou um álcool neutro que é feito de cana, né? E aí você usa essa diluição em sinergias do tipo gel ou do tipo creme, que são emulsões, em vez de você apenas utilizar isso aí em óleo graxo, né? Você também pode tentar diluí-los em propileno glicol, miristato de isopropila, palmitato de isopropila para ver como é que eles se comportam. Você sempre vai perder um pouco desses óleos que são mais densos, mais resinosos no conta-gotas. É bem difícil a gente não perder. E aí, lá fora, no Brasil, principalmente na loja Aromazone, na Pranarome, acho que nos Estados Unidos em algumas lojas, a gente encontra dois outros solubilizantes que eventualmente talvez diluam melhor esses absolutos. Um é o Disper, que é de base alcoólica, e o outro é o Solubol, que é de base oleosa, tá? Bom, finalmente, esquentar um tiquinho os absolutos ajuda. você pode colocar num banho-maria bem morninho, eles dão uma diluída melhor e às vezes você consegue incorporar melhor esses óleos essenciais num óleo graxo. E uma outra dica que você pode fazer é utilizar o óleo de laranja doce, né? Para diluir esses óleos essenciais. Aí, o próprio óleo essencial vai ser utilizado numa proporção maior para poder diluir esses óleos essenciais, só que aí fatalmente você vai ter a mistura de absoluto com o cheiro do óleo de laranja. Mas o óleo de laranja eventualmente ele ajuda a tornar esses absolutos um pouco mais solúveis nas suas bases carreadoras. Mas realmente em álcool acaba sendo mais fácil, tá? Pergunta agora da Elisete Rodrigues. Maíra, gostaria que falasse sobre herpes zóster. Fiz o tratamento com antiviral alopático e para a dor fiz pomada de massagem com óleo de coco e óleo de gerânio conforme estudo publicado pela LASO. Resolveu em parte, já que não pude utilizar percentuais tão altos, por apresentar sensibilidade cutânea. Há melhores soluções para a dor e combater a infecção pelo vírus zóster? Obrigada. Então, Elisete, uma coisa é você fazer um tratamento para a epizóster na fase aguda da doença quando ainda tem as erupções na pele, né? E outra coisa é você fazer o tratamento da dor pós-herpética que é um tipo de nevralgia. Então, são duas fases da doença, tá ok? Enquanto as bolinhas estão lá na pele, aquela coisa toda, uma base gel talvez seja melhor do que uma base oleosa e você pode usar diluições que vão de 3% a 10% dependendo dos óleos essenciais que você escolheu. Para essa fase em que você quer que as erupções na pele não se infeccione e ao mesmo tempo você quer ajudar que elas sequem e aliviar um pouco também a coceira, os óleos que a gente normalmente usaria seria o óleo de miauli, o próprio óleo de titri, a hortelã-pimento, tomilho-tuianol que é excelente, o próprio gerânio que você utilizou, talvez só ele tivesse que colocar mais coisa nele para dar uma potencializada, o óleo de alecrim-vassoura que é a Bacaris, a Ravintzara que é o tipo Cineol talvez sejam óleos interessantes para isso além do próprio pinheiro, cipreste que são óleos que talvez eu também teria utilizado e aí vai aplicar de 3 a 5 vezes por dia enquanto tiver aquela coisa ainda bem assim na pele bem cheia de bolinha, cheia de bolhas enquanto estiver coçando. agora e você vai utilizar se vai ser 3 ou 10% vai depender da extensão que se fizer o cobreiro que a gente chama que pega toda aquela região do dermato vai depender da extensão que se coloca evidentemente se for uma herpes no olho você não vai conseguir usar os óleos essenciais e isso é uma questão gravíssima que pode levar à cegueira. Agora para a questão do vírus em si aí o uso interno de óleos essenciais possivelmente seria por ingestão e aí nesse caso eu sugiro que você dê uma lida nas sinergias que o doutor William propõe no livro dele o doutor Dominique Baudu e também a doutora Daniele Fechir nos livros que eles escreveram e que estão publicados pela editora LASO lá tem alguma coisa sobre óleos essenciais para o herpes zóster na fase da explosão da doença assim né aí quando já secou a pele já está melhor e a pessoa continua com aquela dor pós-herpética os óleos essenciais recomendados são aqueles que tem potencial analgésico e também potencial anti-inflamatório além da própria inalação de óleos essenciais para ajudar de óleos essenciais ansiolíticos e sedativos para ajudar no controle da dor né para pegar realmente mais assim via sistema nervoso na parte dos usos dérmicos dos óleos essenciais eucalipocitriodora é um grande óleo essencial para ajudar nas nevralgias além da própria copaíba então eucalipocitriodora copaíba eu sempre acho bem interessante mas tem tanto óleo essencial com potencial para atuar desde os óleos de sensação na pele frios até de sensação na pele quentes os óleos ficam em fenóis e aldeídos os óleos ficam em sesquiterpenos e sesquiterpenóis e daí realmente assim é sentar com a pessoa conversar chegar numa sinergia apropriada e ver se a gente vai ter duas sinergias uma para usar sempre outra para usar só quando em algum momento que a dor fica mais agudizada aí é só sentando para conversar mesmo tá bom agora a pergunta da Fabiane Roberta quais os melhores óleos essenciais para fibromialgia olha a Roberta Fabiane Roberta aqueles que conseguem oferecer segurança quando eles são diluídos adequadamente para ainda expressar o seu potencial analgésico e anti-inflamatório que possam ser usados de maneira prolongada pela pele porque os olhos um tratamento de fibromialgia ele pode ser feito de maneira mais contínua prolongada mas também pode ser feito apenas nos momentos mais complicados das crises ou eventualmente você faz as duas coisas usa uma sinergia de fundo e a outra mais quando o bicho pega a fibromialgia ela é bem complexa e uma abordagem que foque no doente não na doença dentro da aromaterapia sempre tem mais efeito uma abordagem holística então você possivelmente vai entrar com uso inalatório tanto na questão da analgesia quanto na questão do estresse que é um gatilho importante para a doença vai usar a questão tópica sempre 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 eventualmente em gestão em alguns casos é possível também utilizar agora no uso tópico eu acho que a estratégia é mais ou menos parecida com a dor pós-herpética que eu acabei de comentar você pode ter óleos analgésicos de sensação fria ou quente na pele ou então aqueles de sensação neutra que você trabalha mais de fundo estude sobre o óleo de eucaripo citriodora pindaíba cape mei ou a própria alpínia que a gente já conversou nesse vídeo tem muitos óleos essenciais e realmente não existe o melhor tratamento porque todas as doenças que são muito complexas o melhor tratamento é aquele que combina a melhor eficácia e segurança para aquele paciente em questão tá e aí a pergunta que é a última do José Luiz onde encontro no Brasil as essências para treinar o olfato e um dia voltar a sentir cheiro novamente todos os médicos que fui só me receitaram medicamentos e nunca falaram disso então José Luiz acho que você chegou a ver um vídeo meu em que eu falo sobre anosmia e o protocolo da organização norte-americana Absente faz um protocolo cheirando óleos essenciais para voltar como se fosse um treinamento uma fisioterapia olfativa né se você for trabalhar com essências sintéticas você encontra essas essências em qualquer casa de essências como a casa de essências no centro de São Paulo essências Curitiba aqui em Curitiba então essas casas que vendem material de fragrância para vela sabonete elas têm essas essências se você quiser óleos essenciais qualquer loja de aromaterapia ou as marcas de aromaterapia que tem na internet você também vai encontrar facilmente esses óleos essenciais então não é uma coisa muito difícil da gente encontrar tá bom mas entre no site da Absente.org leia tem muito material legal lá informação siga a fundadora da organização pelo Twitter que ela sempre coloca informações sobre anosmia e é bem interessante é isso turma então fechamos aqui as perguntas né eu estava lendo aqui bastante perguntas eu tinha feito as anotações também para indicar o meu raciocínio para eu não me perder e eu quero agradecer então por mais um ano que ficamos juntos aqui na Casa Mai e desejar para você um Natal lindo e um 2020 ó supimpa tá bom beijo até